No episódio passado, depois de encontrar com o mestre de capoeira no aeroporto, chegamos à região de Berna, na Suíça. Curtimos um pouco suas construções medievais e também descobrimos surfistas de rio. Seguimos então para a rampa de Lugbrugli, com pilotos locais muito figuras. E decolamos para o primeiro voo sobre o Lago de Thun. O Lago de Thun tem cerca de 18 quilômetros de comprimento por 3,5 de largura e se formou durante o último período glacial. Os passeios de barco pelas suas águas azuis são famosos, e o cenário paradisíaco. Mas voando também não é nada mal. O que vocês acham? E ali o clube, o clube de voo, onde a gente vai pousar. Ao chegar, para o pouso um susto. Pessoal dando tiro aqui embaixo, olha. Ali é um stand de tiro. E quando a gente passa voando em cima, a gente ouve o pé, pé. Só aqui na Suíça mesmo. Não tem nada proibindo para cruzar. E os caras dão um tiro daqui, daquele galpão ali, até lá onde estão aqueles números. Não tem nada proibindo passar. Só aqui mesmo. Que lugarzinho perfeito pra voar. Tem toda a estrutura necessária. Um campo de pouso enorme, sede do clube com espaço para guardar os equipamentos, uma graminha cortadinha que possibilita ao pessoal que faz voo duplo de asa delta pousar de barriga usando rodinhas. Isso deixa bem mais seguro o pouso. Eu nunca tinha visto isso no Brasil e vou trocar uma ideia com a galera e saber mais a respeito do trabalho deles. Depois deste primeiro voo, fomos até a cidade para fazer um pouco de turismo. Chegamos agora em Terlaken, um lugar muito legal e turístico aqui na Suíça. Cada canto que se olha, parece que tudo foi feito sob medida. Olha só o banheiro público aqui na Suíça. Após conhecer o centro da cidade, a fome bateu. E como o voador gosta de andar nas alturas, resolvemos ir almoçar em um restaurante que fica no topo de uma das montanhas. Na Suíça é o lugar dos bondinhos. Todo lugar que tu quer ir alto, tem um bondinho que te leva. Na chegada, o visual encanta e a estrutura revela o que é saber explorar o potencial de um belo lugar. Tradicional restaurante aqui em Terlaken. A galera na Suíça adora comer ao ar livre, aproveitando o sol e admirando a paisagem. E que paisagem! No mirante, a possibilidade daquela foto tipo cartão postal. E a origem das vaquinhas que pegaram moda por Floripa. Esta, curtindo as alturas. O lugar nos inspirou ainda mais a conhecer um outro pico de voo em Interlaken. Interlaken é um dos principais picos de voo da Europa. E a atividade é grande. Pilotos de asa delta, muito voo duplo e mais uma rampa que parece de sonho. Bom voo, Marcinha! Valeu, obrigadão! Ó, você viu o voo comigo! Cidade chamar Interlaken que fica no meio de dois lábios. Terminamos nossa fase aqui na Suíça. Agora vamos para a França voar por lá. Até o próximo! Tchau! Tchau! Tchau!